Sem mão de casa, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tudo que pensa. Um pouco antes de começar. Por causa do Vitão. Esse negócio de Vitão aí. É, pois é. Pessoal tá aqui, tá. Eu não sabia que ele não premurava isso, assim. Tipo, todo mundo vai lembrar dele como o cara que, né? Talvez tenha rolado coisa ali. Não sei. Rolou uma polêmica. Com o nome dele. E o resto das pessoas lá. Mas é uma encheção de sábio. O resto das pessoas lá. Tipo, todos, né? É. Mas, pô, o cara não fez nada de errado ali. Até naquela história, né? Tipo, ele pode ter sido... Eu não sei o que rolou. É, eu também ninguém sabe. Eu não sei. Tipo, mas o que... Opa, show. Eu não vou comer. Quiser comer pra comer. Na cara dele. É... O pessoal tão sorridente, né? É, eu não sou chapada aqui, não. Nunca fico. Puta, agora o que que eu tava falando? Esqueci. Você tava falando... Do Vitão. Do Vitão. Ah, sim, pô. Por mais que, como amigo, eu não gostaria de ter um amigo que, porra, desse cima da minha namorada e qualquer coisa assim, não sei se foi isso que ele fez, mas é a crítica que pára sobre a cabeça dele, mesmo que isso tivesse... Não é o motivo pra ele estar expurgado da vida social ou pra ser uma pessoa não grata em todo lugar que ele vai, tá ligado? Tipo, vou te falar, a maioria... Tem muitas pessoas que são babacas assim, tá ligado? Não é só o Vitão. Chamou o cara de babaca, mané. Não, não. Ele tá passando... Eu não tô falando do Vitão. Eu tô falando de pessoas que fariam algo assim, entendeu? Não que ele tenha feito, mas é a forma que pressupõe. Não, eu já conversei. Vitão, ele vai vir aí, né? É... Eu tô chamando de babaca, até que ele vai arrebentar minha cara. Eu já conversei com alguns caras. Já teve o corte, meu amigo. Agora não tem mais jeito. Monarcachão, Vitão e Babaca. Mas eu já... Quantos views, né? Eu já conversei com os caras e falaram que essa história aí, na real, é caô. É tudo caô. É. Os caras, uns amigos deles lá, tá ligado? É, eu não sei qual que é a história. Eu tô falando... E eu não acho que tenha sido isso que aconteceu, mas é a percepção que o público tem, por isso que rola polêmica. Pô, mas polêmico mesmo é... Nosso presidente, né? Isso aí. Esse é, né? E no fundo, o que o presidente faz importa, né? Porque o que o Vitão faz ou deixa de fazer na vida pessoal dele, foda-se. Não impacta a vida brasileira. Agora assim, o Vitão, ele vai ser descancelado. Tipo, a Xuxa pediu desculpas, foi descancelada. Acho, né? Porque ninguém cancela a Xuxa. Vitão e Bolsonaro. Vocês acham que o Bolsonaro vai ser cancelado? Caralho, cara. Pegamos o Vitão, colocamos na balança junto com o Bolsonaro. E a Xuxa, tá? Acho que já tá ali orbitando. Ela tá servindo ali de parâmetro. Você cancela Bolsonaro ou não? O que é cancelar? Olha, nossa, isso é profundo agora, hein? Porque tem que entender o que é estar cancelado. Porque eu acho que isso é uma ilusão, na minha opinião. Tchau.